fala aí pessoal tudo bem com vocês e nunca já volve para mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre caixinhas de som quais são as caixinhas que eu trabalho na minha loja quais tem uma saída legal aí quais modelos aí vocês comprarem para quem está começando tá bom então se você se interessa por esse assunto ou já quer saber e tem uma noção de alguns modelos fica até o final desse vídeo se inscreve no meu canal deixe seu like e bora para o vídeo fala aí pessoal vou mostrar pra vocês aqui as caixinhas que eu tenho no momento né estou com pouca opção mas os modelos que eu tenho aqui são esses aqui tem essa mini speaker 887 que é muito boa o pessoal gosta ele vem entrada usb vem aí o modo rádio né modo auxiliar também e ela tem a opção bruto então uma caixinha pequena você paga em torno de 14 a 20 reais aí no fornecedor e vende a 35 40 reais tá bom é um produto campeão de venda aí aí eu vou ter essa grande que o modelo já mais diferenciado né pra você que procura uma coisa diferenciada ela tem entrada para microfone também cartão de memória é usb né que é o pendrive e ela dá para mudar as led dela isso daqui é xdg 97 modelo ao led da para mudar o led também muito legal né bacana essa caixinha quer ver ó eu vou colocar aqui um led vermelho aqui que é o azul ó aí se eu apertar aqui o volume por exemplo olá ele aumenta bacana também diminui também vai mudando né é muito legal essa caixinha aqui tá aí eu vou ter também pessoal essa da jbl que é a charge 3 né gente espera deixa eu focar aqui charge 3 galera que é aquela simples né ela não é aquela original é a réplica né porém é uma qualidade muito boa bacana também ela tem todas as opções também acho que ela só não tem entrada para auxiliar né mas é bacana para vocês trabalharem aí esqueci de falar o valor dessa será que você vai pagar em torno de 60 reais o fornecedor você consegue vender aí a 120 150 reais reais e alguns modelos mais diferentes você consegue vender até 190 reais esse modelo aqui eu vendo na minha loja que a 140 reais aí tenho essa daqui da jbl que eu paguei 37 e alguma coisa eu vendo ela por 79,90 79,99 o precinho legal também daí eu tenho aqui embaixo aqui a sensação da grazepa também ó essa da grazepa é muito legal bacana também ó de mudar aqui dele é diferente ó é tipo uma pecinha assim que você com seus volume né mas ele na verdade ele tá aumentando ali e diminuindo né dá para mudar também essa caixinha que eu pago em torno de 25 reais vendo aí na minha loja 60 reais então é um preço bacana também ela tem essas de banheiro que atende chamada é a prova de água né será que eu pago em torno de 15 vendo a 35 né até 30 reais consigo aí fazer cliente né também eu vou ter aqui ó essa daqui são aqui pessoal que me sou não é da cap bom é que a daqueles é igualzinha essa daqui ó eu tinha daqueles por aí acabou mas a a o designer o modelo é a mesma coisa da kimson então ela sai na faixa de uns 35 30 reais aí ó é pegando uma oferta bolsa consegue pagar até uns 27 25 e ganhou por 75 reais que eu vendo aqui na minha loja é um modelinho bonito também ela tem todas as opções também só não tem auxiliar né mas é uma modelinho legal e para vocês trabalharem tá bom ela é um modelo deixa eu ver aqui para vocês é modelo DS23 ela tem uma potência boa também ó a potência dela é um pouquinho maior 10 watts geralmente essas caixinhas pequenas ela vem de 5 a 6 watts né e essa daqui ela tá numa potência boa também então essa é as caixinhas que eu queria mostrar para vocês aí falar para vocês e que vale muito a pena vocês trabalharem tá bom também se você gostou desse vídeo aí já se inscreve no meu canal de seu like e se você quer trabalhar com caixinha de som um trabalho que vender na casa aí vale muito a pena tá bom principalmente essas mais baratinho que são mais em conta né que o pessoal procura bastante né essas grande eu tinha duas grandes ali eu acabei vendendo já vou ter que repor ela vai chegando mais modelos eu vou postar um vídeo para vocês aí tá bom espero que tenham gostado e curtido aí o vídeo aí se curtiu já deixe seu like já se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí